A ação Visita Ensenada Guiada ao Castro de Ovil, inserida na Programação Cultural em Rede Espinho Somos Património, decorreu em Abril, nos dias 19, 21 e 23. Esta ação é a terceira de um conjunto de três iniciativas, pertencentes ao programa de candidatura Somos Património, Programação Cultural em Rede. A ação de Programação Decentralizada consiste na criação e apresentação de visita guiada encenada e na realização espetáculo audiovisual com envolvimento da comunidade. Esta ação visa a descentralização cultural e a proximidade com as comunidades locais. Nesse sentido, foram escolhidos locais patrimoniais menos conhecidos e promovidos, tendo sempre presente a preservação de memórias, costumes, bem-fazeres ou tradições de terras e gentes, que no caso de Espinho foi escolhido o Castro de Ovil. Da freguesia de Paramos, com o envolvimento da comunidade com a participação do rancho regional, recordar é viver de Paramos. Ação de Paramos, com o envolvimento da comunidade com a participação do rancho regional, da comunidade com a participação do rancho regional,